Rapaziada, olha isso aqui. Pra quem não assistiu, no último episódio a gente domou esses lobos aqui. E agora a gente tem um alcateia de lobos aqui na fazenda, rapaziada. Deixa eu chegar aqui no seu ouvidinho e dizer uma coisa pra você. Aqui, ó. Ai, não! Rapaziada, é o seguinte, mano. No último episódio a gente fez um alcateia de lobos aqui pra fazenda. E agora a gente tem lobos aí pra proteger a fazendinha. E tudo mais. E nesse vídeo daqui, rapaziada, vocês voltaram lá na enquete e pediram pra mim fazer um novo curral. Então eu vou fazer um novo curral lá na nossa casa principal. Porque quando a gente leva o cavalo pra lá, dá um globo lá e mata os cavalos aí a gente fica na merda lá. Então, nesse vídeo daqui, a gente vai reformar a minha casa principal, inclusive. Eu vou demanchar ela e fazer outra melhor. Uma mais bonitinha, entendeu? Que dê pra mim morar lá de verdade. Porque aqui não é a casa, é só um barraquinho. E a gente tá morando numa fazenda aí. Como é que acaba de ter uma fazenda? Não sei ler. Picha de vaquejada, curral de bezerro. E a casa é um buraquinho naquilo, rapaziada. Não, dá certo não. Então a gente vai reformar, vai fazer uma casa de verdade. Mais um pra coleção. O que é que é isso aqui? É um trig? Vamos matar esse trig. Aqui, embora, rapaz. Oxi. Oxi na fazenda dos outros, rapaz. Mais um robinho pra fazenda. Nós somos assim, rapazes, né? Olha pra mão dele. Endoidou, hein? Isso aí endoidou. Deu uma pacada muito forte na cabeça. Endoidou, rapazes, rapazes. E é isso aí, rapaziada. Vocês voltaram lá na comunidade, então eu vou destruir isso aqui. E vou fazer um curral decente aqui pra nossa casa. E vou também reformar a nossa casa. Porque olha isso aí, rapaziada. Olha o estado da nossa casa, mano. É um bloco de madeira com uma terra em cima. Como é que pode um negócio desse? Então a gente vai reformar essa casa aqui, rapaziada. E eu já vou começar insano. A gente tem pedra aqui. Tem madeira. Tem mais madeira aqui e tudo mais. Então a gente vai começar a fazer a nossa casa, né, mano? Deixar esse pra mim primeiro. Depois eu boto outro. Aí, ó. Inclusive sobrou esses ossos aqui. Depois eu vou deixar aí pra poder domar mais coisa ainda, né, mano? Mais lobo depois. Então pronto, rapaziada. Vamos começar desmanchando isso aqui. E eu vou botar time-lapse pra vocês. Ninguém merece, né, mano? Ninguém merece eu ficar aqui, ó. Ó. Eles assistindo eu fazendo isso aqui, ó. Não. Ninguém merece, mano, rapaziada. Então, time-lapse! Olha aí, rapaziada. Como é que ficou nesta casa, mano? Tá destruída, rapaziada. Já limpei tudo aqui. Mano, a área agora tá limpinha pra gente começar a fazer. Começar a trabalhar, né, mano? E agora vamos começar no pesado, rapaziada. Tenho que pensar aqui num design pra essa casa. Inclusive eu vou fazer a primeira base de pedra, né, mano? Então vai ser... Vai ser da hora, rapaziada. Já se inscreve aí, mano. Ativa o sininho. Deixa aquele like. E a porta vai ser no mesmo lugar, rapaziada. Vou colocar aqui dois de largura pra essa porta. Que vai ser mais ou menos aqui assim. Só que eu também vou ter outra porta, mano. Bem pra cá sim, rapaziada, ó. Vai ter outra porta aqui, mano, ó. Vou ter outra porta aqui com dois de largura também, ó. Vai ficar meio... Vai ficar grande que o negócio, rapaziada. Você tá joio, só que eu não vou fazer... Nesse local aqui não, porque vai ficar mais... Tem que ser maior essa casa. Mano, agora eu vou botar a timeline pra vocês, rapaziada. Construindo essa casa. Que ela vai ser bem aqui assim. Ela vai pegar bem por aqui assim, ó. Então aqui a gente tem outra porta. Entendeu? Aí vai pra lá assim. Vai pegar bem aqui assim, ó. Vai ter janela pra... Pra jaula aqui dos crocodilos. Vai ser mais ou menos assim, rapaziada. Mais ou menos assim. Bom, agora o time-lapse, rapaziada. É pra vocês, mano. Let's go. Olha aí, rapaziada. Meu lubinho, tô com fome, mano. Você como carne podre, velho, também. Que da hora, moleque. Bom, rapaziada. Mas já terminei a minha casa lá. Terminei a casa e terminei o celeiro. E hoje a gente vai passar a primeira noite lá. Pra ver se deu certo. Se não vai morrer nenhum... Um cavalo. Mano, quero saber se vocês vão gostar ou não, rapaziada. Quero saber que nota vocês vão dar, mano. Que nota vocês vão dar pra essa construçãozinha, rapaziada. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês como tá ficando filé, velho. Vai, meus lobinhos. Inclusive, rapaziada, ó. Nem mostrei pra vocês ainda, mano, ó. Mas os filhotes já tão ficando grandes, mano, ó. Já tão quase no tamanho adulto, já. Enquanto ficando no tamanho adulto, já sabe, né, mano. Vamos comer carne assada. E olha aí, rapaziada. Essa é a nova casa da fazenda, mano. Espero que vocês tenham gostado. E olha como ficou lindo, rapaziada. Esse aqui, ó. Primeiramente, a gente vai chegar aqui, ó. E aqui a gente já... Ó. Abre aqui. Bota o nosso cavalo aqui dentro, ó. Beleza. Fechou aqui. Eu não preciso dar a volta pra ir lá pra minha casa, não. Eu só venho pra cá, rapaziada, ó. Abre aqui, ó. Tanto posso entrar por aqui, como posso entrar por aqui. E também posso sair por aqui, né, se eu quiser voltar pra pegar alguma coisa. Aí eu venho aqui, ó. Abro aqui. E, mano, olha o interior dessa casa, rapaziada. Olha isso aí, mano. Dá pra ver o nosso cavalinho aqui. Tem uns baúzinhos aqui com algumas coisinhas. Posso craftar um negócio aqui. Fritar, ó. Tem mais fornalho aqui. Mano. Olha isso, rapaziada. Olha esse designzinho que eu fiz, mano, ó. Com alçapão, mano, ó. Ficou muito show isso aqui, rapaziada, ó. Iluminação. Posso desligar aqui, se eu quiser. Ligar de novo. Ó. Saindo pra cá, rapaziada, ó. Ah, eu também esqueci de mostrar a visão daqui, rapaziada. Daqui eu posso ver ali, ó. Os crocodilos e tudo mais. E saindo pra cá, rapaziada. Eu saio pra fora aqui, ó. Eu tenho acesso aqui fora. O ovo de crocodilo. O ovo de crocodilo. Ô, 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 ô. Ai. Vamos ver. Eu digo que não, eu digo que não. É, não foi dessa vez. Mas é isso aí, rapaziada, ó. Aí que eu tenho uma varandinha, mano, ó. Coloquei esse bloco aqui. Mano, esse bloco é difícil de fazer, hein. Tô brincando, hein. É só fritar o... Aquele bloco da... Que aparece na terra normal. Aquele bloco ali, pronto, ó. Você pega aquele bloco ali. Bota na fornalha com outro bloco. Aí consegue fazer esse material aqui. Bem fácil de fazer. Não fiz muito porque... Eu ia fazer a calçada todinha e ficava... Talvez ficaria feio, né, mas... Mas, mano... Queria saber de vocês, rapaziada. O que que você... Ah, não. Vamos dormir ainda, mano. Pera aí que eu já dormi. Pra ver se ficou aprovado mesmo. Olha aí, rapaziada. A fazendinha. Ah, mano. Nem mostrei mais a casa aqui, rapaziada. Tem mais coisa aqui. Pera aí, deixa eu mostrar. Você vindo aqui, ó. Ó. Você vindo aqui dentro e tudo mais. Quando você chegar aqui, ó. Você tem essa visão, rapaziada, ó. Olha... Mano. Isso aqui dá pra você ver a luz. Se tá de dia, se tá de noite. Sem nem sair pra fora, né, mano. Quer dizer, se você olhar aqui, se tá perto de ficar de tardezinha. Ó. Vou chegar aqui no meio. Aqui é meio dia, rapaziada. Pronto. Aqui é meio dia. Já deu 12 horas aqui. Mano, que da hora, velho. Ficou isso aqui, rapaziada. E se eu quiser sair, né, mano. É só vir aqui, ó. Fechou. Abriu. Monta aqui no cavalo. Não consigo sair, ó. Olha isso aí, rapaziada. Vai ver se não ficou bom, mano. Ficou muito bom isso aqui, velho. Gostei demais da nova casinha. O crescimento é de vocês, rapaziada. Se vocês gostaram ou não, mano. Aí, ó. Só vem aqui. Fecha aqui, né. Tá. Fecha aqui também. Tô em casa. E aqui eu durmo aqui no meio. Vamos ver se ficou bom mesmo. Tava esperando ficar de noite, mas assim também dá certo. Aí, rapaziada. Bom dia. E meu cavalo tá aí, ó. De buenas. Tem uma pantera ali fora. Um crocodilo também. Caraca, velho. Gostei demais. Acho que isso dá pra ver aqui fora. Por aqui, por aqui. Ó, dá, velho. Bom, rapaziada. Mas eu vou finalizar com essa visão daqui. Espero que vocês tenham gostado da minha nova casinha, mano. A nova casa da fazenda. E é isso aí, né, rapaziada. Ó, pela janela. Nova casinha da fazenda, mano. Ficou muito insano, rapaziada. Deixa aquele like, se inscreve no canal e... Tchau, obrigada. Tchau, obrigada.